Mortes por infarto em mulheres jovens crescem 62% no Brasil. Além disso, tem outra reportagem falando que as doenças cardiovasculares podem aumentar até 30% no inverno. Quem fez esse estudo foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia, compilando vários artigos científicos. E aí eles viram esse número das mortes por infarto entre as mulheres, mas viram também que aquele quadro clássico de infarto, sabe, com a dor no braço, nem sempre é observado nas mulheres mais jovens. Então vamos entender um pouquinho melhor o cenário desse estudo e também um pouco mais sobre esse risco do inverno com a doutora Marcela Baratela, que é cardiologista, está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. Doutora, eu queria começar falando sobre essa questão das mulheres, esse aumento de 62% nas mortes de mulheres de 18 a 55 anos, ou seja, mulheres jovens também entrando nessa questão, a gente geralmente associa infarto a uma idade mais avançada. Mas é comum, então, acontecer nas mulheres mais jovens? Vem virando cada vez mais comum? Nesse caso, bem-vinda aqui ao Popverso. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre isso. É um tema tão relevante na sociedade, tão importante, então estou bem feliz de poder estar aqui e falar sobre isso para poder deixar, desistificar um pouco esse tema e poder falar para as pessoas poderem se concentrar um pouco mais sobre isso. Na verdade, o que acontece é que as mulheres jovens, como você falou, elas têm uma apresentação, podem ter uma apresentação diferente da doença isquêmica do coração. Então, ainda é mais comum o sintoma clássico, né? A dor no peito, o pirradia para o braço, aquilo que a gente vê que tem aí na figura logo quando você começou a matéria. Isso é o mais clássico e é o mais comum, tanto para homens quanto para as mulheres. O que acontece é que aumenta a prevalência de fatores diferentes aí dos outros sintomas, né? Que não sintomas clássicos. Então, às vezes, pode aparecer uma palpitação, uma dor no estômago, uma falta de ar, uma náusea, uma dor nas costas, uma dor no pescoço, que muitas vezes é negligenciado, é deixado de lado, é falado, ah, não, estou estressada, vou tomar um remedinho, né? Isso a gente vê bastante. E acaba que retarda a ida das mulheres ao hospital, retarda o diagnóstico, é um diagnóstico mais difícil por não ser o mais típico, né? E acaba que aumenta a mortalidade, então, dessas pacientes. Por conta disso, é um dos fatores aí, né? Falando em relação à sintomatologia, né? Essa sintomatologia diferente que as mulheres têm mais do que nos homens. O mais clássico é tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Que é o mais comum. Mas, existe um aumento da prevalência desses outros sintomas nas mulheres jovens, e aí, com isso, é uma das coisas que pode justificar esse aumento aí da mortalidade, né? Da doença isquênica do coração nas mulheres mais jovens. É, são sintomas que, como você disse, podem ser muito bem ignorados, no sentido de podem ser qualquer coisa. Se você, de repente, tem uma dor nas costas ou sente náuseas, quantas doenças também não têm sintomas parecidos, né? Então, é muito realmente incomum a gente pensar em infarto quando sente algo assim. E aí, doutora, justamente por a gente estar surpreso, né, em saber que pode acontecer com mulheres mais jovens, esse estudo mostra a evolução desses casos de 1990 a 2019 aqui no Brasil, né? Esse aumento aconteceu ao longo desses anos. O comportamento das mulheres mudou ao longo desses anos para que isso acontecesse? Será que tem alguma ligação com os nossos hábitos, com como a gente está vivendo, como a nossa vida vem mudando ao longo desses anos? Os fatores de risco, os tradicionais, são tradicionais para todo mundo, né? Então, a diabetes, a hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo, a síndrome metabólica, eles são iguais para os homens e para as mulheres. O que a gente percebe é que tem agora uns fatores de risco mais emergentes nas mulheres, né? As síndromes metabólicas, apneia obstrutiva do sono, também as questões de fatores psicosociais, do estresse crônico, a gente está saindo agora, né, de uma pandemia, além também da questão da violência doméstica, que aparece mais com mulheres do que com os homens. Existem fatores de risco que são mais comuns, que são exclusivos das mulheres, né? Por exemplo, a mulher que engravida e tem hipertensão na gravidez, ela tem um risco maior de doença cardiovascular, mesmo que ela não seja uma hipertensa. A mulher que tem diabetes na gravidez, ela tem um risco maior cardiovascular, mesmo que ela não tenha diabetes, né? Então, esse monte de fatores, um monte de fatores de risco a mais que a gente pode ter, né? Junto dessa negligência, como você falou, desse sintoma que a gente não vai procurar, ah, eu estou estressada, é uma papatação, eu estou estressada, né? Depressão, né? Que é, as mulheres jovens têm mais chances de depressão, e aí também é um fator de risco para a doença psiquêmica do coração. Então, são alguns fatores aí que a gente pode, né, nessa mudança de comportamento aí que a gente pode estar vendo nessa coisa da gente estar com um milhão de jornadas, né? Uma, duas, três, quatro, jornada, cinco, façam que tenha essas doenças que a gente, né? O burnout que a gente vê mais agora também, né? Coisa que a gente é diferente hoje, né? Essa questão do estresse crônico também, né? Sim. E eu queria só destacar mais uma informação desse estudo, porque a gente falou sobre esse aumento, né? Na morte de mulheres jovens em relação ao infarto, mas esse estudo pontuou, por outro lado, apesar desse cenário, que a incidência de infarto vem diminuindo em homens e mulheres nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Mas eu queria agora destacar outra reportagem que a gente tem, como eu falei no começo, né? Além desse dado das mulheres, tem o dado também sobre o inverno. Doenças cardiovasculares podem aumentar até 30% no inverno. E aí queria te perguntar, doutora, justamente o que caracteriza isso? Por que a gente tem esse aumento no inverno? O que o inverno causa na gente? É, só pra entender, se eu vou tentar explicar rapidinho sobre uma questão de mecanismo do infarto, né? O coração tá ali bombeando o sangue, tá ali trabalhando, ele precisa que o sangue chegue nesse músculo do coração pra ele conseguir trabalhar direito, né? E a causa mais comum de infarto é a placa arteriosclerótica, é a doença arteriosclerótica que fica a placa de gordura ali, da arteriosclerótica na artéria, impedindo que esse sangue chegue ali no coração pra bater, pro coração poder funcionar adequadamente. Isso é a maioria das vezes, não é o único caso de infarto, mas é na maioria das vezes, tá? E aí, quando eu tenho uma vasoconstricção que o inverno faz, né? Deixa o vaso mais apertado, se eu tenho uma dificuldade da passagem do sangue ali, pra chegar no músculo do coração pra ele poder funcionar melhor, pra ele poder funcionar direito, né? Isso é uma causa de infarto. Então, a vasoconstricção que o inverno faz, né? Do vaso ficar mais apertado, de passar menos sangue, junto de uma placa que pode ter ali, né? Aumenta a chance do infarto. Então, por isso que o inverno, né? Essa questão do inverno aumenta a chance do infarto. Doutor, eu sei que falar sobre uma medida única pra proteger o coração de todo mundo é impossível, afinal, as pessoas têm quadros diferentes, genéticas diferentes e é tudo muito mais complexo do que isso. Mas, de maneira geral, se a gente puder passar uma dica pra quem tá assistindo, pra proteger o coração e, de repente, aumentar as chances de prevenir que essas doenças cardiovasculares aconteçam, tem alguma dica principal que, de repente, a gente consiga ser útil pra mais gente? Olha, principal, vou te falar que não, viu? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer pequena na nossa rotina que pode ajudar bastante. Então, tratar a hipertensão, tratar o diabetes, evitar o tabagismo, inclusive de cigarro eletrônico, sedentarismo, né? Fazer atividade física, tratar síndromes metabólicas, enfim, cuidar da saúde, não negligenciar o que você tá sentindo, né? Às vezes, um sintoma que você acha que é algo que não justifica, tô estressada, preciso de férias, né? Não faça isso, procure ajuda, tá? Porque 20% das mulheres que apresentam o evento coronariano não tinham um fator de risco cardiovascular bem estabelecido, né? Então, é importante não negligenciar o que você sente. A gente é acostumado sempre, as mulheres são acostumadas sempre a ir ao ginecologista, como rotina, e tem que ir sim, né? Mas também, enxergar esses outros sintomas também, procurar o especialista, procurar ajuda pra evitar que progrida e tenha aí essa questão do infarto, da mortalidade, tudo isso. Legal. Doutora, obrigada, viu, pelo tempinho pra conversar com a gente aqui sobre esse assunto tão importante. Obrigada, gente.